Confira a previsão do tempo para o centro-oeste do Brasil e o que a gente observa é a ausência de nuvens carregadas em grande parte da região, tempo aberto, favorável para as atividades em campo, mas claro, aos poucos a gente já vai perdendo a umidade do solo, que está ficando cada vez mais escassa, especialmente no sul de Mato Grosso do Sul. Só há previsão de pancadas e umidade mais abundante no norte de Mato Grosso. Calorão de 36, 35 graus nas áreas produtoras do Brasil central e, como eu disse, só no norte de Mato Grosso que chove e mesmo assim por lá os volumes estão diminuindo, no máximo 15 ou 20 milímetros até o dia 30 de abril.